Novo desafio, você consegue deixar o like antes que o cameraman vire o novo supremo titã TV cameraman? Conseguiu? Escreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abissinto, galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui que finalmente lançou o Upgrade Cientista no Ultra Toilet Roleplay. Isso aqui eu acho que eu nunca trouxe vídeo pra vocês, só trouxe evolução, né? Olha o barulho que tá fazendo aqui, mano. Cara, ele tá ali atrás, mano. Aqui aparece, né, o Kiki vem adicionando de novo, ó. ADD, Upgrade, Cientista, Escabe e Toilete, adicionado todos os personagens do episódio 62 e eu vou pegar ele agora pra ver como que é, mano. Esse aqui eu trouxe pra vocês só as versões de TV, a Speakman ali, tá vendo? A cameraman. Mano, olha que da hora isso, mano. Olha o olho dele. Deixa eu pegar ele aqui. Como eu falei pra vocês, esse jogo aqui ele tem todos os personagens, ó. Até os do último episódio, esses dois aqui, ó, meio irmãos gêmeos aqui. Mas é eles aqui, um do CR e outro do normal. Olha o cara voando ali. Cara, esse jogo é muito da hora, mano. Olha isso. Deixa eu ver, só tem ele de versão Cientista? Cara, olha que... Mano, o rosto tá igualzinho do episódio, galera. Esse aqui são os outros normais, né, tipo o G-Man aqui. Olha o G-Man boladão. Aqui tem o Speakman infectado. Aí tem a versão Octopus. Essa aqui eu acho que é a Flame, não é a Flame? Acho que não. Essa aqui é só do negócio. Cadê a Flame, mano? Deixa eu ver se eu acho a Flame aqui. A Flame tá aqui, ó. Essa aqui é a Flame. Essa aqui é a nave alienígena. Esse lá que bexiga é isso aqui. É Triple Rocket. Só que era pra ter, tipo, um rosto de cada aqui, né, mas tudo igual. Deixa eu pegar ele pra mostrar pra vocês. Tem alguns aqui que eu nem tinha visto, mano. Olha os bazookas muito loucos aqui, ó. O que é isso aqui? Olha isso aqui, mano. Que doideira. Tem uns lasers. Esse aqui eu já tinha visto já. Olha ali. Cara, tem que pegar isso aqui. Deixa eu ver. Lembrando, galera, esse jogo aqui, ele tem uns sistemas de animações, tá ligado? Ó, deixa eu ir pra um lugar um pouquinho mais distante. Eu vou pra teleportar pro laboratório? Não. Eu vou pra câmera main lab. Ou é muito longe da big city? Ó, já tem uma versão aqui já, ó. Olha isso. Deixa eu afastar um pouquinho deles aqui, galera. Esse aqui não pula, tá ligado? Mas ele é gigantesco, ó. Ele não tem sistema de pulo. Não adivinha sair lá na cidade. Deixa eu afastar aqui pra ir pra cá, ó. Meu olho tá piscando ou eu tô ficando maluco? Ah, não. É o cara que tá dando tiro ali atrás ali. Ah, não. Meu olho tá piscando também, ó. Deixa eu vir pra cá. Devia ter o sistema de clicar no botão e já teria que botar direto, né? Aí melhora mais esse negócio, mano. Nossa, ele é muito lentão, galera. Olha isso. Olha os caras se fazendo reunião ali. Oxe, o cara tá voando. Os dois tá voando. Sumi lá pra frente. Vamos lá. Vamos ver o que ele faz aqui, galera. Vou deixar aqui mesmo. Tá um pouco longe. Os caras tão jogando o poder ali na frente, ó. Até o poder do Speakman ali. De girar e atirar em todo mundo que tá em volta. Nossa, tá muito legal as animaçãozinhas. Muito lentinha, ó. Rui que eu não consigo pular, né? Essa aqui eu subo, subo. Ó, tá vindo o Speakman aqui, ó. Lá vem o Speakman aqui, moscando. Deixa eu ver as animações que tem aqui. Sing? Que sim. Caramba, que da hora, mano. É a fala dele, né? Pô, você... Ó, eu pulando. Ó, o personagem não pula, mas... Ele acabou pulando por causa do outro, né? Ah, Ridge Cannon. Que isso? Ah, sim. Olha o... Ele dá um tiro pela lateral aqui, cara. Que tem uma arminha, tá vendo? Aí a gente tem o som Wave Explosion. Ah, tipo um som de explosão, né? Uma boladona. O que é esse fog aqui? O fog é eu desaparecer e aparecer em outro lugar. É, seria isso, né? Igual da TV Uma. Aí, Major Stab. Que isso? A garrinha da frente, ó. Legal, gostei. Deixa eu tentar pegar o outro aqui, galera. Cara, ficou muito da hora isso aqui. Olha aí esse texturinho, dentinho ali, pá. Aí, do nada, parece um G-Man do meu lado aqui, ó. G-Man todo feliz, ó. O meu sistema de música é um pouco mais lento do que a do cara, tá ligado? Deixa eu resetar aqui. Deixa eu ver se teve o upgrade nos normais. Ó, o carro tá aqui. O tanque, pá. Esse aqui eu já trouxe. Do cameraman. Do titã aqui. O TV. O TV fizeram o upgrade, mano. Não lembro que era de jeito, não. A roupinha dele tá diferente, ó. Deixa eu ver aqui a TV. Deixa eu ir pra Big City. Ó o cara jogando um bagulhinho em cima de mim ali. Cara, fizeram upgrade nele. Não era assim, mano. Ó o núcleozinho girando, ó. No meio aqui. Deixa eu ver. Upgrade. Fazer upgrade do upgrade, ó. Ah, fizeram. Esse negócio aí do obleta é menor do que tava antes. Eles aumentaram mais o personagem e arrumaram esse negocinho, ó. Esse aqui é só o double step, que é um tapão. O grab. Que é o gancho. Isso aqui ele tinha antes. Block. Deixa eu ver. É o escudo? Não. É o da mão. Cross. Ah, tá. Eu lancei as minhas garras pra longe. Lockdown. Olha os caras fazendo a sua zona nuclear lá na frente, lá. Jet div. Que é isso? Ah, tá. Ele dá um impulso pra frente e acerta os caras lá na frente, né? R. Sod. Nossa, é muito alto isso aqui, mano. Olha só que da hora. Olha só. É como se fosse um teammate, né? Aqui é o rosto dele, ó. Cara, cadê minhas garras, mano? Taca a bixi que eu fiz. Ah, tá. Aqui é a parte dele meio quebrada, né? E aqui é só um porradão de leves. Cara, ficou legal isso aqui, mano. Ele perdeu um monte de coisa. Conforme você vai clicando, ele vai substituindo e trocando as coisas, né? Deixa eu pegar agora uma versão toilet aqui que eu tô querendo ver. Cara, eu quero ver como que é aquele G-Man ali, mano. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Das bazookas. Ó, ele é mais rápido, pelo menos, ó. Ali apareceu um cara lá atrás, ó. Nossa, tem três aqui, mano. Deixa eu ver. Brookings. É, do nada eu me quebrei, né? Ultra laser. Ah, os laserzinhos, ó. Eu tava boladão, do nada eu fui lá e me quebrei, tá ligado? Automaticamente eu já me quebrei. Não deu tempo nem de testar direito, ver o que o cara faz. Deixa eu ver ali. Esse pequenininho aqui não tem tanta graça assim, não, mano. Agora eu vou pegar os gigantescos, ó. Eu só perdi o Ray-Ban e o negócio, né? Esse aqui é o Infected. Deixa eu ver o Infected como que é. Nossa, aqui não dá pra ficar, não, mano. É muita gente. Eu tenho Fly? Eu tenho Fly. Os caras tudo... É tipo assim, eles acumulam num canto e todo mundo joga o mesmo poder, tá ligado? Deixa eu dar uma voada pra longe aqui. Olha, ali no meio da cidade também tem gente, mano. Poxa, eu pulo. Ah, eu pulo e eu perco o negócio, pô. Deixa eu deixar assim. Desce. Ah, não. Depois de um tempo acho que acaba, né? Aí, pronto. Acabou. Cara, ele tá meio torto aqui, vai ficar legalzinho, ó. Mid Blaster, o que é isso? Ah, o tiro direito e o tiro esquerdo. Spin? O que é Spin? Ah, Spin é o tiro pra todos os lados. Deixa eu dar um Desinfecter aqui pra me tirar do... Me livrar dos monstrinhos. Os outros dois ataques é mais normal, ó. E aqui é o player... Player da música, né? Os caras... A maioria tem que vem antes de server aqui, cara, é pra fazer machina, mano. Olha um triple... É tipo um triple Skabibd ali, só que esquisitão. Deixa eu ver... Cara, eu tô curioso pra ver como que era aquele ali, se mudou alguma coisa. Olha esse aqui que legal. Que é a versão Mecha. Esse aqui eu tinha testado, esse aqui eu já testei, o outro é a mesma coisa. Esse aqui, mano. Deixa eu ver... Esse que eu tenho, Fly? Onde que eu vim parar? Ah, eu vim parar dentro do negócio deles, ó. Dele, na verdade, né? Do cientista. Como se fosse uma base dele, ó. Deixa eu ver... Jetpack. Jetpack mesmo tem velocidade. O Fire, deixa eu ver. O Fire é só um tirinho? Die. É, eu não quero morrer, não, pô. Ressuscita. Ah, Stomp. O Stomp é tipo, se eu sou uma bicudona no chão que levanta a terra, né? Core Protector. Ah, o nuco... Ele protege o meu nuco central aqui. Olha que dá. Core Protector. Hammer Hold. É, pra tirar o Hammer. Mal funcionamento não. Magnetismo. Esse aqui é pra puxar o cara, né? Cara, mudaram totalmente o equipamento, mano. Jetpack. Jetpack vai fazer o subir de qualquer jeito, ó. Esse aqui é só um bustezinho pra frente. E Fire? Fire é o tiro, mas não é um tiro posicionado. Então ele atira pro chão, tá ligado? Em vez de atirar pra todos os lados, você tenta acertar alguém. Um pouquinho mais... Eita, bexiga. Olha o cara malucão ali. Deixa eu ver outro aqui pra pegar, galera. Cara, esse aqui foi legal, mano. Entrei cabeça. Quero pegar o... Cara, o... O... Das versões cabelo toalético, o mais culto é o Flame, mano. Acho muito da hora esse Flame. Deixa eu ir pra Westland, que eu acho que não tem ninguém lá. É mais fácil pra Westland do que pros outros lados. O que eu tenho aqui? Flushed. Ah, não. Obrigado. Aperta mesmo pra se falecer, parceiro. Não precisa fazer isso não, pô. Do nada o cara apertou e se faleceu. Eu pensei que era outra coisa, mas não era. Deixa eu ver. Flushed. Firebridge. Ah, isso aqui é da hora. Ó, o fogão é muito louco pra todo lado, ó. Se liga. Gostei. Ele atira o negócio e fica... Fazendo esquibid, esquibid, né? Deixa eu olhar pro... Cara, esse aqui também ficou da hora. Olha esse aqui, cara. Que louco. Tô testando alguns que eu já não tinha visto antes, tá ligado? Ali atrás também tem a versão... Acid? Escabibid, mano. O que eu ia seguir? Laser. O laser é a parte de baixo. Brookings Mask. Pra tirar a máscara. Red Bridge. Toma cabeçada. E Flushed é pra perder, pô. Fire... Fire Rocket. Caramba, ele atirou um só. E ele tem quatro e atira um só. Peraí, deixa eu esperar voltar. Olha onde vai o negócio. Fire Rocket. Ah, não. Ele atira uma vez por cada lado? Ficou legal se fosse consertar alguém, né? Mas isso aqui não dá pra acertar. Vamos voltar aqui. Cara, ficou muito da hora, galera, isso aqui. Deixa eu pegar ele de novo. Vamos pegar pra finalizar bonito aqui, pegando ele. Deixa eu ir pra Westland. Westland é mais fácil ficar lá, mano. Do que nesses daqui. Aqui, pronto. Olha o Westland. Ih, tem um cara me seguindo aqui. Deixa eu ver aqui. Major Slap. Aí a garrinha. Som de explosão. Red Cannon. Ah, é só o laserzinho do olho, né? Ficou legal até se for ver. Queria que tivesse mais poder, mano. Sei lá. Ficou legal pra caramba. Pelo menos só de reter ele e pegar a mesma textura do próprio vídeo e colocar aqui. Já ficou louco pra caramba. Deixa eu ver. Eu consigo colocar Scientist. Nem sei se é assim. Se escreve. Deixa eu ver se eu acertei. Acertei, mano. Entenderam? Upgrade. Upgrade. Substituir. Ué, cadê? Ah, tá. Nossa, mas eu tenho que chegar perto pra aparecer o negócio. Poderia aparecer em cima da cabeça. Aí ficou da hora, galera. Era isso? Gostei. Mas, galera, isso que eu queria mostrar pra vocês. O link vai estar na descrição pra quem quiser jogar aí. Tá muito da hora do servidor. Como eu vou ler pra vocês. É mais sistema de animações. Né? Você entra e testa os personagens. Até a próxima. Valeu.